Querido Espírito Santo, que seja um momento de muita luz, de muita paz, de muita alegria, de muita verdade. Este texto do Evangelho do Filho de Deus, o Manado, trazido por São João, capítulo 20, dos versos 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocar. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, Dize-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então, Jesus disse, Maria, Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, Que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, Ainda não subi para junto do pai, Mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu pai e vosso pai, Meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena Foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Neste texto, Fica muito claro, Que pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, Nós fomos justificados, Fomos perdoados, Reatamos a amizade com o pai. Por isso, Jesus disse a Madalena, Não me segures, Não me retenhas, Ainda não subi para junto do pai, Mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu pai e vosso pai, Meu Deus e vosso Deus. Jesus nos conquistou para sermos novamente filhos e filhas muito amadas de Deus Pai. Assim como nos conquistou o direito, A grande honra, o privilégio de sermos tidos como seus irmãos e suas irmãs. Como necessitamos da força do Espírito para penetrar mais profundamente nas palavras, Nas palavras do próprio Deus humanado, Jesus Cristo. Oh, Jesus, Não me deixes na superficialidade destes mistérios tão apaixonantes. Introduza-me em suas profundezas. E que vemos também aqui, Maria que chorava por não estar encontrando Jesus. Porque temos chorado e tantas vezes choramos em nossas vidas. Mas choramos por quê? Madalena chorava porque não estava encontrando Jesus. Porque achava que tinha sido roubado. Algo estava acontecendo e ela desejava encontrar. Foram estas lágrimas de tristeza, de dor e de amor profundas, Que fizeram com que Jesus dissesse o nome dela, Maria. Cai tudo aquilo que estava impedindo de vê-lo, de senti-lo, Inclusive até de acreditar, Maria. Quando Jesus pronunciou o seu nome, Tudo nela explodiu de alegria. E ela disse, Rabone, mestre. Imaginemos que júbilo estava explodindo em Maria, Por ter escutado o seu nome, Dito, proclamado pelos lábios do mestre, Pelos lábios do filho de Deus, o manado. Jesus, Certamente não merecemos que tu digas o nosso nome, Mas por teu amor infinito, Proclama o nosso nome, Para que deste mesmo nome, Caia as correntes, as feridas, Tudo aquilo que nos cega, Tudo aquilo que nos ensurdece, Tudo aquilo que nos emudece, Tudo aquilo que nos paralisia, Para que também possamos correr, Como Madalena fez, Para anunciar a tua ressurreição. Dá-nos este amor, Chama-nos pelo nome, Senhor, Para que tudo em nós fique agilizado, Para anunciar-te e levar-te A todos os lugares e a todos os povos. Amém.